Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da IAR. Fala assim, ó. Suponha que a função f de t igual a 1 sobre 2 elevado a 2t vezes 100 para todo t real não negativo indica o percentual de uma medicação presente no corpo de um indivíduo. Após teorias de sua aplicação, sendo que o instante t igual a zero representa o momento em que a medicação foi aplicada no indivíduo. Assim, o tempo necessário para que resta apenas 1% do medicamento no organismo está entre... E aí, rapaziada, ele fala o seguinte, que isso aqui vai indicar um percentual. Então, esse f de t aqui, quando ele se refere a 1%, eu não preciso escrever aqui 1%. Basta que eu escreva o quê? 1. E 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1.5 elevado a 2t. Isso aqui vezes 100, beleza? Agora, dividindo tudo aqui por 100, eu vou ter 1 sobre 100, que vai ser igual a 1.5 elevado a 2t, beleza? E aí, se você olha para cá, você tem que 1 sobre 100 é a mesma coisa que se eu tivesse 1 sobre 10 elevado ao quadrado. E isso daqui, ó, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 2t, certo? Se tem um produto aqui acontecendo, rapaziada, olha só, eu tenho assim, a elevado a b vezes c. Eu posso reescrever isso como sendo o quê? a elevado a b e isso elevado a c. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer 1.5 elevado a t. E isso daqui tudo, eu vou colocar elevado a 2, beleza? Quando eu faço isso, ó, eu tenho 2 como expoente aqui e 2 como expoente aqui. O que eu já vou fazer para poder facilitar meu processo? Vou extrair a raiz desse cara aqui e vou extrair a raiz desse cara aqui, beleza? Como os valores aqui são positivos, né? Então, já que esses valores são positivos, eu posso ter, então, 1 sobre 10. E isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2 e isso tudo elevado a t, perfeito? Então, agora, rapaziadinha, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Se eu tenho 1 sobre 10, eu tenho 10 elevado a menos 1, certo? E se eu tenho 1 sobre 2, eu tenho 2 elevado a menos 1 e isso daqui elevado a t, perfeito? E agora, já que eu tenho essa brincadeira, eu tenho 10 elevado a menos 1 e isso daqui vai ser igual a 2 elevado a quanto? Elevado a menos t, perfeito? Aí, ah, Tiago, mas por que isso acontece? Porque você tem o menos 1 aqui dentro e você tem o t aqui fora, certo? Então, funciona como se eu estivesse multiplicando esses caras o mesmo processo que tinha acontecido aqui. Perfeitinho, rapaziada? Então, continuando essa brincadeira, agora eu vou ter o seguinte. Se eu quiser, eu posso usar a definição de logaritmo para isso aqui, ó. Base elevado a logaritmo é igual a logaritmando, certo? Então, eu vou ter, ó, menos t vai ser igual a log de 10 elevado a menos 1 na base o quê? Na base 2, perfeito? Aí, ó, menos 1 aqui no expoente, posso usar a regra do peteleco, né? Esse cara vem aqui para frente, então eu vou ter, ó, menos t que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos log de 10 na 2. Só que se menos t é menos log de 10 na 2, eu posso afirmar, então, que t é igual a o quê? É igual a log de 10 na 2. Ah, Tiago, mas você não chegou a resposta nenhuma com isso daí. Você quer ver como é que eu cheguei a uma resposta bem legal? Porque, olha só, se eu tenho aqui o log de 10 na 2, tá? Se eu tenho o log de 10 na 2 e isso daqui é o valor do meu t, eu sei o seguinte, galera. Eu sei que log de 10 na 2, com certeza, é menor do que log de 16 na 2. E eu também sei que esse cara é maior do que log de 8 na 2, porque, afinal de contas, 8 é menor que 10 e aqui eu tenho que 16 é maior que 10. E como a base aqui é maior que 1, eu tenho que esse logaritmo acrescente, caso eu faça algumas aplicações eu logaritmando, certo? E aí, se você for reparar, este carinha aqui, ó, que é log de 8 na 2, ele vai ser o quê? Ele vai ser log de 2 ao cubo na base 2, perfeito? Usando a regrinha do peteleco, ó, eu vou ter que isso vai ser 3 vezes o log de 2 na 2. Só que quando o logaritmado é igual a base, essa brincadeira dá 1, e 3 vezes 1 vai ser igual a 3, perfeito? E eu tenho a mesma coisa aqui, o log de 16 na base 2, porque eu posso escrever como sendo log de 2 elevado à quarta potência, isso na base 2. Aplicando a regrinha do peteleco, eu vou ter 4 vezes log de 2 na base 2, logaritmando igual a base, isso vai dar 1, então, isso daqui vai ser igual a 4. E aí, quando eu olho para o t, o t está entre 3 e 4, não é verdade? Então, o t está aqui. Olhando agora nas minhas afirmativas, eu posso afirmar que o gabarito da questão é letra B. Show de bola, rapaziadinho. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado, tá? Espero isso aí, porque você deixa o like, tá? Para poder fortalecer bastante o trabalho do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações, para sempre ser avisado se a gente for um novo conteúdo, beleza? Então, estamos juntas, até a próxima. Tchau, tchau.